Eita! Começou! Passou uma horinha! Cadê tudo? Eu vi na frente ali! Imagina que você estava de palco naquela menina, que era aquela menina? Eu ia inaugurar a Pernambucana! Foi engraçado, eu estava o tempo todo ali! Ia lá com a bola! Eu vou lá saber, a loja vai abrir aqui, a partir da manhã! Pernambucana inaugurando amanhã, aqui prazeres, todos estão convidados! Preso a troco de banana! Ela é doméstico, roupa, calçado, vara de pesca, razão e tudo mais!